Quando um combate entre humanos e alienígenas é mais uma vez travado no planeta Terra, o filho de um herói de guerra, um grupo de jovens cadetes e robôs gigantes, são a única esperança da humanidade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nold Reet, hoje nós recapitularemos a história do filme Círculo de Fogo, a Revolta de 2018. Então preparem-se e é hora do Recap! Dez anos se passaram desde a batalha final entre humanos e uma raça alienígena gigantesca, conhecida como Kaijus, que entrou na Terra graças a uma fenda dimensional no Oceano Pacífico. Enviados pelos chamados precursores, os monstros quase destruíram o planeta Terra, mas a humanidade conseguiu fechar o portal e sair vencedora graças à criação dos Yeagers, robôs colossais de alta tecnologia e armamento. Desde então, o mundo continua sendo reconstruído, mas enquanto isso, algumas pessoas se aproveitam da situação, um deles é Jake, filho do herói de guerra Stacker Pentecost. Jake faz festas em mansões destruídas pela guerra, vende itens roubados em troca de comida e principalmente faz comércio ilegal de peças de Yeagers desativados. Seu mais novo negócio é vender um capacitor em um ferro velho do governo, mas ao chegar no local mostrado no seu rastreador, alguém tinha pegado a mercadoria antes. Seus clientes não ficam nada satisfeitos com isso e uma perseguição se inicia. Jake consegue fugir, mas vai parar em um beco sem saída. Felizmente, antes que seus perseguidores o enchessem de bala, ele aciona uma alavanca que abre com portas no chão, derrubando os dementes que ficam presos lá. Após sair dali, Jake vê um sujeito encapuzado fugindo e que roubou sua mercadoria. Ele o persegue e vai parar em uma garagem onde encontra um Yeager construído com peças velhas. Nesse momento, o encapuzado ataca Jake, mas ele consegue derrubá-lo e descobre que o tal ladrão é uma adolescente rebelde chamada Mara. A garota roubou o capacitor para terminar o robô que criou sozinha e que deu o nome de Scrapper. Antes que resolvam o problema entre si, comboios militares que o seguiram desde o ferro velho surgem no local para capturar Jake e a Mara. Mesmo relutantes, os dois se unem para escapar usando o robô da garota. Saindo da garagem, a dupla é barrada por um Yeager muito maior, o November Ajax, que manda eles se entregarem sem resistência. A garota responde disparando bombas de gás para se camuflar e, em seguida, ativa uma função que faça o robô girar como uma bola em alta velocidade. Graças a isso, eles conseguem se esconder nas ruínas de um prédio. A manobra, apesar de inteligente, não foi suficiente para ajudá-los a escapar das garras de Ajax. Então, Jake pega uma das células de energia de Scrapper e manda a Mara levá-los até a cabeça do robô. Com essa manobra, eles largam a célula de energia na cabeça de Ajax, desativando temporariamente seu sistema. Mais uma vez, a ideia só funciona temporariamente e o robô gigante se recompõe e dá um último aviso para os fugitivos se renderem. Eles não obedecem e Ajax ataca usando cabos de energia, desativando o sistema de Scrapper e encerrando assim a perseguição. Em uma cela, enquanto discutem pelo que aconteceu, Jake pergunta por que a garota construiu um Yeager sozinha e ela diz que tem medo de que os Kaijus retornem e ela não possa se defender. A conversa termina quando ela é levada pelos policiais até uma sala, onde um holograma é ativado mostrando Mako, sua irmã adotiva. Ela diz que se Jake não quiser continuar preso, terá que se realistar como instrutor no programa de pilotos Yeager e levar a garota junto como cadete. Apesar de relutante, ele aceita. Chegando na base, a dupla encontra Nate, um Ranger que já foi parceiro de Jake pilotando o Yeager Gypsy Avenger, mas que não parece estar satisfeito com seu retorno. As coisas ficam ainda mais tensas quando surge Jules, uma oficial que desperta o interesse dos amigos. Após isso, em um dos alojamentos, jovens cadetes estão treinando até que Nate surge, apresentando Jake Pentecoste e Amara, a nova cadete que ficará com eles para iniciar seu treinamento. A chegada da garota desagrada uma das integrantes do grupo, Victoria, que não entende como uma catadora de lixo vai se tornar uma Ranger. Felizmente, Amara é acolhida pelos demais colegas. Depois disso, uma luta entre um Yeager e um Kaiju é travada, mas o robô é facilmente derrotado. Porém, tudo era um treinamento simulado para testar as habilidades de Amara, mas a garota falhou no teste e é repreendida por seu superior. No refeitório da base, Jake e Nate chegam a um acordo sobre o treinamento dos jovens cadetes, e conversam sobre um novo projeto de drones, que vai tornar a tecnologia Yeager obsoleta. No dia seguinte, uma equipe de cientistas liderada por Liu and Shao chega na base para a apresentação da tecnologia dos drones. Junto desse grupo está Mako e o Dr. Newt, que ajudou o pai dela e de Jake na guerra anterior. Logo em seguida, surge o Dr. Herman, antigo parceiro de Newt, e que o leva para o seu laboratório na base para conhecer o projeto em que está trabalhando. Seu experimento consiste em usar sangue e kaiju como combustível para levar os Yeagers mais rapidamente para pontos estratégicos de combate, usando propulsores de foguete. No entanto, a ideia é rejeitada pelo seu velho amigo, mesmo com o Herman desabafando, que desde a guerra anterior, ele segue tendo pesadelos por conectar sua mente com o cérebro de um kaiju. Após isso, todos vão para a sala da base onde Liu and Shao faz a apresentação dos drones. Ela diz que não será mais preciso treinar pilotos e levá-los para o combate, mas sim usar os drones controlados remotamente. A ideia não é bem recebida entre os pilotos, a não ser Jake, que vê nisso a oportunidade de sair da base e voltar para sua antiga vida. No entanto, Mako diz para ele que está receosa sobre a segurança desses drones, e que por isso, ainda não deu seu voto de aprovação. Mesmo assim, Jake promete lhe apoiar no que ela decidir, e que irá pilotar um Gypsy Avenger para garantir a segurança do conselho durante a votação. No dia seguinte, um grupo rebelde a favor dos kaijus causa confusão próximo ao prédio do conselho em Sydney, Austrália. Pouco depois, o Gypsy Avenger, controlado por Jake e Nate, chegam no local para manter a situação sob controle. Porém, outro Jaeger desconhecido surge do mar ao lado da Opera House, e começa a causar destruição por onde passa. Mesmo com os Rangers ordenando que o robô gigante pare, ele responde disparando mísseis contra o prédio do conselho. A explosão faz com que a plataforma de pouso do prédio caia, mas o Gypsy Avenger consegue pegá-lo antes que caísse em cima dos pedestres, incluindo a líder do projeto de drones, Leeuwen. Nesse momento, a equipe de segurança ativa canhões para atirarem contra o Jaeger descontrolado, mas ele novamente contra-ataca com mísseis. Logo em seguida, Mako está em um helicóptero e tenta se comunicar com Jake, mas o robô maligno ativa um recurso que bloqueia todas as comunicações. Para piorar, ele tenta disparar contra o helicóptero de Mako, mas o Gypsy Avenger usa toda a sua força para arremessar a plataforma de pouso contra ele, o fazendo errar o disparo. Então, um confronto direto entre os robôs se inicia, mas o vilão ganha vantagem desferindo uma sequência de socos e arremessos. Para equilibrar o combate, a dupla de Rangers ativa uma espada robótica em um dos braços de Gypsy, mas o inimigo ativa duas de uma só vez e, novamente, ganha vantagem sobre a luta e causa uma destruição generalizada na cidade. Isso acaba ameaçando os pedestres que fogem desesperadamente por suas vidas, mas o Jaeger usa um soco-foguete para desnortear o vilão. Infelizmente, ele logo se recompõe e dispara mais mísseis, com um deles atingindo o helicóptero de Mako que começa a cair. Desesperado, Jake tenta resgatá-la, mas antes, ele e seu parceiro ativam um canhão de cisão de gravidade que dispara raios que atraem carros e rochas, formando uma espécie de chicote de roldão que atinge a cabeça do Jaeger demente. Depois disso, o Gypsy corre e salta para pegar o helicóptero de Mako, mas eles chegam tarde demais e ela cai, morrendo na explosão. Nesse momento, mais três Jaegers chegam para ajudar na batalha, o que faz com que o robô inimigo vá embora. De volta à base militar, Jake vê um holograma em memória de sua irmã e deixa uma foto de família em um momento feliz do passado. Após isso, ele reencontra a Mara, que presta sentimentos pela sua perda. Agradecido, Jake então decide ajudá-la a se concentrar para poder controlar os Jaegers. Os dois então conectam suas mentes no simulador e começam a acessar as memórias um do outro. Nesse momento, é revelado como a garota perdeu sua família em um ataque de Kaiju, o que a fez construir Scrapper. Depois dessa memória trágica, a garota é reconfortada por Jake, mas logo ele é convocado para uma reunião. Chegando lá, uma mensagem codificada foi enviada por Mako antes de morrer. O Dr. Herman consegue decifrá-la, revelando um símbolo Kaiju desconhecido que eles irão investigar. Na indústria de Shao, o Dr. Newt chega e descobre que o projeto dos drones foi aprovado pelo Conselho, graças ao ataque do Jaeger maligno. Porém, o projeto tem que ser ativado em 48 horas e é responsabilidade de Newt conseguir isso. Depois disso, o Dr. retorna para sua casa para relaxar com sua esposa. No entanto, a tal esposa é, na verdade, o cérebro de um Kaiju chamado Alice. De volta à base, Amara assiste o noticiário sobre o conflito com o robô inimigo, o qual deram o nome de Obsidian Fury. Em meio a conversas e provocações com seus colegas, Victoria acaba irritando Amara e ambas entram em uma briga com a nova cadete levando a melhor. Nesse momento, Nate surge e repreende os jovens. Além de lhes passar um ensinamento de Mako, de que uma vez que se tornam pilotos Rangers, eles devem se unir como uma família. Depois disso, os Rangers são convocados para mais uma reunião, onde o Dr. Herman revela que o tal símbolo Kaiju da mensagem de Mako era, na verdade, a localização de uma antiga base de fabricação de núcleos Jaegers na Sibéria. Jake, então, pede permissão para ir com Nate até lá usando o Gypsy Avenger. Mas, ao chegarem, está tudo deserto, porém, eles são atingidos por um míssel, seguido por outros que destroem a fábrica. Os mísseis foram disparados pelo Obsidian Fury e, ao ver o responsável pela morte de Mako diante deles, a dupla parte para o confronto, atacando as pernas do inimigo e se jogando com ele em um precipício. Os dois robôs se levantam e o vilão dispara um raio de energia de seu núcleo contra Gypsy, que, para escapar, dá um soco no chão, quebrando gelo e afundando na água. Porém, do buraco saem mísseis que derrubam Fury no mar, mas o Gypsy emerge e agarra seu inimigo, levando-o de volta ao campo de batalha. Novamente, os dois Jaegers ativam suas espadas, mas os pilotos usam uma antiga manobra para desviar do ataque inimigo e acertá-lo no corpo. Logo depois, eles seguem para atacar o núcleo do inimigo, mas o robô consegue quebrar a espada e cruza suas duas lâminas para destruir o capacete de Gypsy. Felizmente, os dois pilotos conseguem contra-atacar com uma cabeçada em Fury. Depois, pegam a lâmina quebrada e cravam no capacete do seu inimigo e, por fim, conseguem destruir seu núcleo com um soco, o fazendo cair no chão derrotado. Jake, então, ordena que os pilotos saiam imediatamente, mas quando ninguém responde, ele puxa o capacete e descobre que dentro do robô não haviam pilotos, mas sim um cérebro Kaiju. De volta à base, o Dr. Herrmann analisa o cérebro e descobre que, mesmo sendo de origem alienígena, ele não foi feito no planeta deles e nem pelos precursores, mas sim na Terra usando matéria orgânica dos Kaijus mortos na guerra, tudo elaborado por mãos humanas. Do lado de fora da base, o corpo metálico de Obsidian Fury está sendo analisado e Amara convence seus amigos a irem conferir o que tem dentro do robô, mesmo sem permissão. Porém, quando mexem na matéria orgânica dele, uma substância ácida cai no braço do cadete de Inei, que precisa ser levado para o médico imediatamente. Por sorte, a substância Kaiju apenas fez uns arranhões no garoto, mas Amara foi expulsa do programa de pilotos por sua infração. Compadecido pela garota, Jake lhe explica por que ele também foi expulso do programa, quando desobedeceu a uma ordem que o fez quase perder a amizade de Nate e até a admiração de seu pai. Ainda assim, ele diz para a garota se manter firme e não deixar que sua vida seja definida pelo que os outros pensam. Amara demonstra gratidão pelo conselho e revela a Jake que encontrou tecnologia das indústrias Shao dentro de Obsidian. Essa informação pode indicar que a empresa de Liu and Shao foi responsável pelo ataque e Jake então pede ao Dr. Herman para procurar Newt e descobrir se de fato existe uma conexão desses eventos. Amara então se prepara para ir embora, o que deixa seus amigos e até mesmo Victoria desapontados. Porém, nesse momento o programa de drones é finalmente ativado, mas algo dá muito errado e eles começam a atacar a base Yeager. Nesse momento, o Dr. Herman tinha conseguido se infiltrar nas indústrias Shao e encontra Newt. Ele lhe diz que sua chefe o manipulou a criar os drones para poder vender uma solução de um problema que ela mesmo criou usando tecnologia Kaiju. Porém, os dois são detidos por seguranças de Liyuan. Enquanto isso, a base continua sendo atacada pelos drones e Amara se reúne com seus amigos para se protegerem no alojamento. Em meia confusão, um dos drones derruba um Yeager que está prestes a cair em cima de Nate. Mas Jules o salva e os dois quase tem um momento sentimental, mas Jake surge mostrando o quanto tudo aquilo era inconveniente naquela situação. De volta à indústria Shao, Newt e Herman conseguem deter os guardas e vão até o laboratório para desativar os drones. Porém, na tela do computador surge um aviso de portais sendo abertos pelo mundo e Newt revela que desde o fim da guerra anterior, ele vem planejando destruir o planeta de uma vez por todas. Segundo ele, o plano é usar os drones para abrir fendas dimensionais e assim libertar os Kaijus mais uma vez em nosso mundo. Herman pergunta por que ele está fazendo isso e descobre que seu antigo amigo está sendo dominado pelos precursores desde então. Nesse momento, Llewyn, a chefe da empresa, surge com uma arma apontada para Newt, mas Herman a impede. Mesmo assim, ela manda seus seguranças capturarem o demente e eliminá-lo se necessário. Na base, Jake, Nate e os cadetes estão encurralados pelos drones, mas Llewyn e Herman conseguem entrar na programação deles e desativar todos. Inclusive, graças a isso, os drones que estavam abrindo um portal são desativados e o Kaiju que estava quase saindo é eliminado quando a porta se fecha, o cortando ao meio. Os demais portais são fechados, mas ainda assim, três Kaijus conseguiram escapar, dois de nível 4 e um de nível 5 na Coreia do Sul, na Rússia e na China, e os três parecem estar indo na mesma direção. Na base, Jake ajuda os sobreviventes e é informado da chegada dos Kaijus pelo Dr. Herman, e para detê-los, será necessário um exército de Yeagers. Porém, todos da base foram destruídos, então Jake reintegra a Mara no programa e pede sua ajuda para construir robôs com as peças que sobraram. Em seguida, várias aeronaves das indústrias Shao aterrissam na base, trazendo sua líder e o Dr. Herman. Todos se reúnem para discutir qual o objetivo dos Kaijus, e usando dados da guerra anterior, descobrem que os monstros estão indo para o Monte Fuji, um vulcão localizado no Japão. O objetivo deles é reativar o vulcão composto de elementos de terras raras, que segundo o Dr. Herman, quando entram em contato com o sangue Kaijus, podem criar uma reação destrutiva. Se isso acontecer no Monte Fuji, a reação criará um efeito cascata, que irá liberar gases e substâncias tóxicas na atmosfera, acabando com toda a vida na Terra, e deixando o planeta livre para os precursores dominarem tudo. A única esperança da humanidade é reconstruir os Yeagers, usando a tecnologia de propulsores de alta potência do Dr. Herman. Infelizmente, apenas 4 Yeagers são construídos a tempo, e somente Jake e Nate restaram como pilotos. Sendo assim, não resta alternativa, a não ser levar os cadetes para a batalha. Jake então reúne todos e faz um discurso para motivá-los em sua missão mais importante, a de salvar o mundo mais uma vez. Então, os pilotos entram em seus Yeagers e ativam os propulsores, que felizmente funcionam e eles conseguem viajar até Tóquio, no Japão, onde os Kaijus estão causando destruição total. Com a maioria da população conseguindo se abrigar no subterrâneo, os 4 Yeagers se dividem para acabarem com os monstros. Gypsy e Bracer atacam um Kaiju maior, porém ele possui a habilidade de absorver a energia do golpe contra-atacar. Jake então usa a cisão de gravidade para derrubar os prédios na direção do monstro, mas não adianta. Em outro local, Saber Athena é atacada por um Kaiju, e Bracer Phoenix parte em sua ajuda, com Victoria usando uma metralhadora no busto do robô para disparar contra o monstro. Guardian Bravo também surge para ajudar, usando um chicote elétrico para derrubar o Kaiju. A situação parece estar sob controle, porém Newt surge no topo de um dos prédios em Tóquio e invoca robôs parasitas do laboratório de Leeuwen. Esses robôs desviam dos Yeagers e vão até os monstros, fazendo com que os 3 se fundam em um mega Kaiju muito mais poderoso e resistente. Jake então ordena que eles ataquem com tudo o que tem, mas suas armas não são suficientes para deter o monstro. Guardian Bravo tenta atacá-lo sozinho com seu chicote, mas é arremessado para longe, resultando na destruição do robô e na eliminação de um dos pilotos cadetes. Os 3 Yeagers restantes então se unem para um novo ataque. Na base, o Dr. Herrmann consegue identificar 3 cérebros secundários ao redor da coluna do mega Kaiju, e passa a informação aos pilotos para atacarem nesses pontos. Jake e Nate ativam a tecnologia do Obsidian Fury, que foi adicionada no Gypsy Avenger, resultando em duas espadas em seus braços que eles usam para atacar o monstro, mas logo em seguida são arremessados para longe. Depois disso, Saber Athena consegue atingir um dos cérebros do mega Kaiju com sua espada, mas é perfurada pelo monstro e arremessada também. Bracer surge para o ataque, mas também é incapacitado. Por sorte, Amara, Jean Ney e Victoria conseguem se jetar do robô antes que fosse tarde. O Gypsy Avenger volta para combater o mega Kaiju, mas além do monstro quebrar uma de suas espadas, ainda perfura o capacete do robô com um de seus tentáculos. Deixando Nate gravemente ferido. Sem poder contar com a ajuda de seu parceiro, Jake tenta levantar Gypsy sozinho, mas Amara surge para ajudá-lo. Com o monstro se aproximando do Monte Fuji, a única alternativa é usar um dos propulsores para levar o Yeager até a atmosfera e depois soltá-lo na direção do mega Kaiju. O propulsor, no entanto, está longe demais, mas Liu En envia o robô de Amara e Scrapper para entregar e soldá-lo na mão do Gypsy Avenger. O plano funciona e eles conseguem chegar à atmosfera e usam o canhão de plasma do braço do robô para corrigir a direção da queda até o Kaiju. Com apenas um módulo de fuga sobrando, Amara desfaz a conexão e é pega por Jake que tenta ativar a ejeção do robô, mas o sistema não funciona. Felizmente, Scrapper, que tinha se agarrado ao Avenger quando o propulsor foi ativado, consegue abrir passagem pelo casco e resgata os dois. Saltando para longe do Yeager, que enfim se choca com o Kaiju e o elimina de uma vez por todas. Todos comemoram a vitória, exceto Newt, que iria ativar um plano B, até que é golpeado por Nate e levado sob custódia. Após isso, em uma sala de interrogatório, Newt está preso em uma cadeira. O demente grita que os Kaijus continuarão voltando, até que Jake surge dando um aviso aos precursores que estão controlando a mente dele. Que da próxima vez não serão eles, mas sim os humanos, que vão partir para o ataque. E galera, mas e vocês? Teriam coragem de ser um cadete e pilotar um Yeager na batalha contra os Kaijus? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho